Fala galera, Vitor aqui com vocês, trazendo mais uma gameplay de The Last of Us Parte 2, nosso 32º capítulo. A gente vai numa loja de violão com o Joel, né? É um flashback procurando cordas pré-violão. Vamos entrar nesse lugar aqui primeiro, se entrar. Tá trancado, não entra. Então vamos seguir aqui com o Joel. Ah, acho que não dá pra ir por aqui. O que? Ah, droga. Dava pra gente atravessar nadando. Tá, então, e agora? Bom, se você topar, a gente pode tentar atravessar o hotel. Tô dentro. Ah, o hotel é que a gente justamente tentou entrar, né? Ele tá trancado. Agora ele vai verificar que tá trancado, né? Acho que aqui tem coisa. Você acha que cabe aí? Vale a tentativa. Cuidado aí. Beleza. Tem alguma coisa? Tem nada aqui do lado, não? Eu passei! Aguenta aí! Tudo bem! Vou pegar uma garrafinha, que é sempre importante. Vou fazer mais... Não sei qual que eu faço. Deixa assim mesmo. Essa cama aqui dá pra entrar debaixo? Não. Não. E... Eu vou fazer mais... Nossa. Vamos abrir para o Joel logo, se tiver como. Vou pegar um kit médico e munição, né? Que lugar mais sinistro. Acho que aqui não vai entrar também, debaixo da cama, que o Joel está olhando, ah. Acho que veio uma passagem, mas tem esporos. Bota a máscara. Preciso mesmo? Só tem a gente. Se a gente topar com alguém. Ah, tá, tá bom. Você tem que ficar ligada nisso. Tá, beleza. Você já veio aqui antes? Não. A gente patrulhava as ruas. Agora isso me parece um descuido. Talvez. Vamos lá. Vamos colocar uma janela bacana. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Onde a gente entrou, aliás. Vamos lá. Bom, vamos fazer tudo, né? Vamos lá. A gente está patrulhando, né? Vamos lá. 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 Seu corredor… Está no seu direito. Não! 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 Lá vem mais! Que merda! Corredor! À esquerda! Do lado direito! Ai, daqui não é? Que caralho! Joel! Acho que conseguimos! Acho que sim! Bom trabalho, garota! Então, que tal a gente desistir das cordas por hoje? Falou e disse. Mas acho que agora só dá pra avançar. Parece que pode dar em algo de bom. Tá na sua cola. Acho que vai dar ruim, hein? Mugar apertado, velho. Alguém. Não está. Não, não. Fica longe dela! Fica longe dela! Não cai, não. Eu acho que tem. Olha o corredor! Fica longe dela! Fica longe dela! Fica longe dela! Fica longe dela! Fica longe lá! Fica longe dela! O que é isso? Porra Porra Ah, morri, velho Porra Porra Caralho Pensei que ia morrer, velho Vamos Porra Foi por muito pouco Foi Mas a gente conseguiu Conseguiu mesmo Bom, deixa eu fabricar uma aula toga Além da idade avançada Nada que uma boa noite de sono não dê conta Eu quero dar o fora daqui Tem mais munição Bom, imagino que vai ter mais inimigo, né? Porque Não tem motivo de ter munição Senão vai ter inimigo Não é pouca não, bicho O que você tá fazendo? E se tiver dois baiacus lá atrás? Vai dar tudo certo Acabaram os esporos E... Que briga foi aquela, hein? Não é sempre que aparece um baiacu nessa área É... O Jesse e a Dina vão surtar quando ficarem sabendo disso Ou é a deles dois, né? Eles namoram, né? Tem altos e baixos Por quê? Eu percebo como o Jesse fala de você Não O Jesse e eu somos só amigos Ah, se ele eu tenho muito bom pra esse tipo de coisa Não tão bom nesse caso Veremos Pode esperar sentada E aí Mais munição aqui. É, no primeiro jogo o Baiacu não corria daquele jeito, né? Ele não dava aquele pique todo, não. Pelo menos eu não me lembro, não. Dá pra se espremer por aqui? Vi o que é? Vi. Tá. Valeu. É. Ei, Joel. Hã? Acho que são eles. O casal que fugiu no passado. Eu queria comentar a tatuagem dela. É isso mesmo. Jackson é uma maravilha, mas cansamos de ouvir histórias de gente sofrendo em outros lugares. A gente queria salvar vidas, tinha boas intenções. Não deu nem uma hora e topamos com uma horda. Fomos mordidos. A gente preferiu se matar do que se transformar. Diz pra nossa família e amigos que sentimos muito. Com amor, Adam e Sidney. Eu atirei nela. Não consigo me matar, sou um covarde. Adam. Caralho. Pena que não era o Muniz, né? Dá pra perceber que ela não fez a tatuagem ainda, né? Só tá no desenho inicial. Você disse que tinha dezenas de pessoas como eu. É. Foi o que me disseram. Eu nunca conheci outra pessoa. Você já? Porém, tá se escondendo. Que nem você. Acha mesmo? Acho que não é hora pra esse assunto. Atravessamos. No país inteiro pra você me levar pros Vagalunas. Eu tinha tantas perguntas pra eles. E por que você me tirou de lá ainda inconsciente? Porque eu deixei fazer uns exames. Mas vi que iam ser inúteis e quis tirar a gente de lá. Como você sabe que iam ser inúteis? Se você tivesse dado mais tempo, eles podiam ter descoberto alguma coisa. Eles não podiam ter feito nada por essas pessoas, nem por ninguém. Sei que você queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Mas não são. A gente tem que levar esses garotos pra família deles. Ou quer continuar discutindo? Não. Pode. Para. O Jesse tá apagado. Deixa eu fazer isso. Ele é um cara legal. Por que não contou pra ele? Não era um bom momento. Prontinho. E isso aqui? Deu alguma coisa? Ah... Deu sim, é. Abby? Ah, não. Outra garota. Nora. Mandaram a unidade dela pra um hospital. Pra coletar suprimentos e tal. Esse hospital? É. Pera, você vai agora? Claro. É uma pista. Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar. Até lá ela pode ter sumido. Ah, Ellie. A gente sabe onde ela tá. Talvez o Tommy também saiba. O que foi? Nada. Que bom. Será que ela sabe, velho? De alguma coisa sobre o Tommy? Você me ajuda com a porta, por favor? E não quer falar pra ele? Tá. Pode ser, né? Então agora a próxima... Na mira aí é a Nora. Acho que foi ela que desmaiou o Tommy, né? O Tommy. Acho que foi ela que desmaiou o Tommy lá na cena. O vídeo já tá quase chegando a 30 minutos aí. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido mais esse capítulo. Te espero aqui no próximo. Se possível, deixe seu like. Deixe alguma sugestão, dica ou crítica aí no campo dos comentários. Se possível, também compartilhe esse conteúdo com algum amigo. Se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações pra receber novos vídeos sobre gameplay e sobre notícias. E até a próxima. Valeu. Falou.